Jornal Nacional O horror em Congonhas assombra o país O Brasil acompanha a dor das famílias de vítimas do maior acidente da história da nossa aviação Bombeiros trabalham a mais de 24 horas nos escombros para resgatar corpos As causas da tragédia começam a ser investigadas A aeronáutica afirma que nenhuma hipótese pode ser descartada E o presidente Lula manda a Polícia Federal verificar se houve irregularidades na obra de reforma da pista Os parentes dos passageiros mortos chegam a São Paulo para o reconhecimento dos corpos Você vai ver ainda o dia nos Jogos Pan-Americanos Atletas rezam e fazem homenagens às vítimas do acidente em São Paulo As meninas do vôlei se classificam para a final E a natação ganha mais três medalhas de ouro Agora, no Jornal Nacional Boa noite O avião Datan destruído no maior desastre da aviação brasileira tinha 186 pessoas a bordo E os bombeiros ainda tentam retirar corpos do prédio em que ele bateu antes de explodir William Bonner está em São Paulo e fala ao vivo de lá Boa noite, William Boa noite, Fátima Boa noite a todos Eu e a equipe do Jornal Nacional que me acompanha Vimos de perto o cenário do desastre É aquele ali atrás Muitas pessoas estavam e ainda estão nas proximidades do prédio Datan E o que chama atenção no comportamento delas é o silêncio, um silêncio respeitoso Aliás, são duas memórias que vão ficar desse lugar O cheiro da fumaça e o silêncio Daqui do alto de um das dezenas de edifícios que circundam o aeroporto de Congonhas É possível ver que ainda há fogo Há fogo no prédio E o que é mais doloroso Ainda há corpos de vítimas lá dentro Lá embaixo, quem acompanha o trabalho de buscas é o repórter Rodrigo Boccardi Rodrigo Bonner, o que nós vemos daqui é uma escavadeira em operação e uma fila de caminhões Que começam a ser carregados para levar embora daqui os escombros desta tragédia O corpo de bombeiros acabou de informar que 70% do prédio Datan Express já foram vasculhados E os números oficiais do governo do estado apontam que 178 corpos foram retirados de lá 166 estavam dentro do avião 3 no posto de gasolina E 9 no prédio Datan Bonner Colagem em Porto Alegre até o desastre aqui em Congonhas O voo 3054 Datan durou 1 hora e 34 minutos O repórter Tonico Ferreira conta a história dessa viagem trágica O avião caiu a poucos metros das pistas de Congonhas Onde deveria ter pousado Logo depois, o saguão do aeroporto ficou cheio de parentes em busca de informações Quero só confirmar se 99% minha tia falou que ele realmente estava no voo Então eu preciso de confirmação O voo 3054 Datan saiu de Porto Alegre às 5h16 da tarde Com 186 pessoas a bordo Entre elas um bebê de colo Pouco antes das 7h da noite chegou a Congonhas Mas não conseguiu terminar o pouso Chocou-se com um posto de combustível e um prédio Datan As marcas das rodas no gramado mostram que o jato derivou à esquerda no fim da pista Antes de explodir, deu um rasante numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo A roda dele bateu na frente do meu táxi, meu táxi parou com tudo E aí do lado ele bateu a asa no depósito Datan e aí explodiu o avião Aí eu abaixei a cabeça atrás do volante e aquela onda de calor cobrindo o carro E os destroços do prédio Datan caindo em volta do carro Eu estou vivo hoje porque Deus é bom Porque eu estava do lado, não tem como se acalmar A câmera do circuito de segurança de uma empresa Registrou o momento exato do choque 18h50 Um vizinho do aeroporto gravou a chegada dos primeiros bombeiros E o esforço para controlar o pânico dos sobreviventes Havia motoristas e funcionários no posto de combustível Meu parceiro percebeu que ele ia cair, aí ele pegou e me puxou As labaredas assustaram os passageiros que estavam em outros aviões Estávamos dentro do avião pronto, já para taxiar, para decolar E aí fechou o aeroporto, quando a gente olhou estava aquele clarão assim Os bombeiros tiveram muita dificuldade para controlar o fogo O combustível do avião e o material inflamável guardado no prédio Datan Tornaram as chamas mais intensas Aqui funcionava o serviço de encomendas da empresa Só com a luz do dia foi possível ter uma dimensão mais completa Da destruição causada pelo impacto do jato com os prédios Aqui na área próxima da cabeceira da pista Uma área de risco de 10 quarteirões foi isolada Para a defesa civil analisar os danos provocados pelo acidente Foi uma noite longa A fuselagem do jato praticamente desapareceu em meio aos escombros Mas os bombeiros não desistiram Sob fogo intenso, trabalharam em busca do que já parecia improvável Sobreviventes entre os passageiros O difícil resgate dos corpos no prédio Datan Express ainda não terminou O repórter Rodrigo Boccardi acompanhou o trabalho das equipes Sobreviveu quem estava lá no alto do prédio Quem teve a sorte de escapar do fogo e estar ao alcance dos braços mecânicos do corpo de bombeiros E não foram poucos Achei de gente dentro do prédio Só que mais cheio ainda estava o avião E logo isso começou a ficar nítido No meio da destruição surgiram corpos Saiu o primeiro O segundo E o pano foi esticado para cobrir o terceiro Vieram muitos outros A ponto de tornar insuficientes as dezenas de macas espalhadas sobre o asfalto Os passageiros viraram números na sala de operações improvisada do corpo de bombeiros E lá foi montada a estratégia para combater um fogo que resistiu bastante Só depois de muitos jatos de água, de espuma e de sete horas que o clarão foi apagado Amanheceu em Congonhas Um Airbus da TAM decolou Outro avião da mesma companhia logo em seguida Os dois passaram por cima dos escombros O trânsito logo cedo foi liberado em um dos sentidos da avenida Washington Lewis E apesar da pista livre, as motos, os carros passaram lentamente É que do outro lado ainda havia fumaça, ferros, entulho E o trabalho do corpo de bombeiros dentro de um prédio com estruturas abaladas O trabalho é difícil, mas alguém tem que fazer e nós vamos fazer esse trabalho até o final Ao levantar o trem de pouso e a cauda do Airbus A320 Os bombeiros encontraram no meio das cinzas algumas bagagens e mais corpos Seis da tarde, quando a situação parecia estar sob controle O fogo voltou para atrapalhar ainda mais o trabalho dos bombeiros Ainda vai demorar para que esta tragédia chegue ao fim O motivo motivado por problemas na pista vai ser investigada pela Polícia Federal Por determinação do presidente Lula O presidente quer saber se houve irregularidades nas reformas realizadas recentemente aqui em Congonhas A pista principal do aeroporto foi liberada para pousos e decolagens no fim do mês passado José Roberto Burnier O ministro da aeronáutica Junit Saito e o vice-presidente da república José Alencar Vistorearam a pista de Congonhas O presidente Lula pediu rigor nas investigações Esse inquérito vai verificar se a pista foi entregue de maneira adequada Isto não é uma acusação a nenhum ente público Mas é uma precaução do presidente para que tudo seja absolutamente esclarecido O ano passado houve três derrapagens Este ano as pistas principal e auxiliar foram reconstruídas Depois de cinco meses, a Infraero entregou a obra Sem o grooving As ranhuras que ajudam a escoar a água e a aumentar a aderência ao asfalto Na época, o superintendente regional da Infraero disse que isso não seria problema A pista está em condições de operação e nem todas as pistas têm grooving Ela na realidade é uma coisa auxiliar até Como não é um período de chuvas, você tem uma tranquilidade na operação Depois que a pista foi reaberta, não houve nenhuma reclamação dos pilotos Com relação à segurança nos pousos e nas decolagens Isso enquanto o tempo esteve seco Uma gravação feita na segunda-feira, um dia antes do acidente Revela que foi só chover e a avaliação de quem opera aqui em Congonhas mudou Numa das gravações, o alerta para um erro que poderia ser fatal O tiro de pouso na 3-5 esquerda vai livrar na última lá, senhor? Confirma, a Taxway Charlie também está interditada Vou tocar mais adiante, então, Grantham Cuidado para não tocar muito adiante, que a pista está escorregadinha O Jornal Nacional teve acesso à informação de que também na segunda-feira Um avião da TAM teve dificuldade para frear O piloto teria dito à torre Tomamos um susto, a pista está muito escorregadia O incidente foi oficialmente errado Quatro horas mais tarde, a pista fechou por três minutos para uma checagem da Infraero Que concluiu que não havia lâmina d'água As conversas foram gravadas pouco depois de um avião da Pantanal Quase sofreram um acidente Ele derrapou e só parou na grama Para este engenheiro de controle de acidentes, as ranhuras são importantes Mas mesmo com elas, o avião da TAM, segundo ele, não teria parado Conforme nós vimos nas imagens de outras derrapagens, né? Ele se arrastou pelo chão O avião ali não se arrastou pelo chão, ele pulou Talvez o acidente tenha acontecido por outra razão Mas com certeza uma coisa A ranhura teria aumentado o coeficiente de atleta daquele avião Dos aviões postando em Congonhas Deveria haver uma redução do número, do volume de tráfego aqui desse aeroporto E isso é que o governo do estado e a prefeitura desejam Sobre as informações de que teria havido outro incidente com o avião da TAM na segunda-feira O superintendente de engenharia da Infraero Armando Schneider Filho Disse que nenhuma medida foi tomada porque não teve conhecimento do fato A lista dos nomes das vítimas da tragédia em Congonhas Você encontra na página do Jornal Nacional na internet Daqui a pouco, a crise do setor aéreo brasileiro A preocupação de quem mora ao lado do aeroporto de Congonhas E a dor de parentes das vítimas da maior tragédia da aviação brasileira O edifício vizinho do aeroporto de Congonhas E do edifício da TAM Express atingido ontem pelo avião da própria companhia Parentes dos passageiros viveram o tormento da desinformação No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre Quando a tragédia foi confirmada O temor se transformou em desespero Rosane Marquette A primeira hora, de uma longa noite de angústia, começou assim Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Vamos lá! Eu quero saber! Tem gente morrendo com as duas pessoas Nem a TAM, nem a Infraero davam qualquer informação sobre as vítimas Pelo amor de Deus, cara! Informação! É só o que a gente precisa, cara! Os parentes foram levados para uma sala reservada Não estão dando informação nenhuma Quem não está dando? O pessoal lá dentro A polícia militar foi chamada Estão dando uma informação decente E ficam tratando a gente como se nós fossemos criminosos Sabe? É vergonhoso o que está acontecendo Tudo o que os parentes queriam Era saber quem estava a bordo do voo 3054 A TAM afirma que não librou a listagem Porque ela não tem certeza de quem estava no voo Gente, pra que check-in? Pra que tu entra lá e faz um check-in? É óbvio que eles sabem que está no voo Passava da meia-noite Quando os parentes embarcaram num ônibus e foram levados para um hotel Onde a lista seria divulgada De joguete pra gente, vai pro auditório Vai pro casinha e notícia nenhuma Mais nada Vocês estão aguardando a lista Não tem previsão ainda, a gente vai aguardar aqui com eles Tem que ter acesso de responsabilidade Um monte de gente aqui esperando notícia dos seus familiares E ninguém traz nada Quantas horas a senhora está esperando? Ah, acho que é seis horas nessa coisa, né? Quem a senhora tem no avião? A minha filha grávida Se Deus quiser, ela está naquele avião que está lá em Curitiba Eu não sei o que vai acontecer agora Sei qual o procedimento que vai ser tomado Como que eu vou chegar até o meu filho Os primeiros nomes de vítimas foram divulgados por um programa de rádio Só por volta da uma e meia da manhã Funcionários da TAM leram a lista de passageiros Depois do desespero, a dor se fez silenciosa Entre os passageiros, o ex-presidente do Internacional e atual advogado do Corinthians Paulo Rogério Amoretti Souza O diretor do SBT no Rio Grande do Sul, João Roberto Brito E o deputado federal pelo PSDB gaúcho, Júlio Redeker Pela manhã, no aeroporto Salgado Filho Tristeza estampada em cada rosto Desculpa, gente, desculpa Quem que tu perdeu? Quem é? Eu sou a minha esposa Durante todo o dia, parentes embarcaram para São Paulo Em voos disponibilizados pela TAM A bagagem e documentos que possam ajudar na identificação Mas um momento difícil na história dessas pessoas Que agora só querem trazer de volta para casa Aqueles que perderam Essas cenas de dor, de tristeza, de indignação na madrugada Se repetiram aqui em Congonhas Veja na reportagem de Graziela Azevedo O abraço solidário na hora da dor Em Congonhas, parentes buscam informações São momentos de desespero e angústia Para quem nunca imaginou estar tão perto de uma tragédia Eu estava aqui na hora da cidade Estava esperando ele Fazer o que, né? Carmen perdeu as filhas Júlia e Maria Isabel E a mãe que viajava de férias com as netas A minha mãe era apaixonada por elas Fazia tudo por elas Outra mãe perde as forças Ao saber que os filhos de 12 e 17 anos nunca mais chegariam Depois da confirmação dos nomes Os parentes das vítimas enfrentam o doloroso calvário da identificação dos corpos 86 pessoas foram trazidas para este hotel em São Paulo Onde recebem assistência médica e psicológica Boa parte veio de avião de Porto Alegre Trazendo documentos, fotos, fichas médicas e histórias daqueles que perderam Eliane tinha 33 anos e duas filhas pequenas O pai dela esperava no aeroporto Caiu um avião na tanha bem na hora que estava chegar o voo dela Tocou no coração Foi o voo da minha filha e realmente foi Funcionários do IML recolhem as informações sobre as vítimas Uma tarefa dura demais Caberá à tia identificar o sobrinho Os pais moram em Mato Grosso Já sabem, estão transformados, sem condição De vir até São Paulo para fazer dedicação Aline era aeromoça e tinha medo de congonhas Falavam que eram mais perigosos Os outros ainda tinham mais condições É por causa da insegurança aérea Que a tia de Michele, outra vítima, manda um recado As autoridades tomam vergonha na cara E começar a fazer alguma coisa para esse país ir para frente As pessoas que moram aqui em volta, os vizinhos do aeroporto de Congonhas Estão apreensivos E eles viram de perto mais uma vez uma tragédia acontecer quase na porta das casas deles Veja na reportagem de Neide Duarte São Paulo está quase sem cor Os bombeiros parecem sombras entre escondos Atrás de nuvens estamos nós, espiando Estamos distantes, mas somos todos vizinhos Medo de você perder sua família Os bens que se vão, mas os filhos, quem você ama E mesmo que não sejam as pessoas que você ama São ser humanos, quem não chorou, não sentiu a dor dessas famílias Os vizinhos mais próximos ao acidente tiveram que deixar as casas Eu deixei minha bolsa porque assim, estava aquele tumulto Porque tinha acabado de acontecer Aí eu voltei para pegar e não deu mais para entrar Estava muito fogo, estava muito escuro com a fumaça A oficina do seu Wilson sobrou inteira Esprimida entre o posto de combustível e o prédio da Tano Express Essa aqui é minha terceira oficina e daqui eu vou embora, né? Dessa vez, vou pegar minha ferramenta e vou embora Para algum outro lugar Ser vizinho do aeroporto de Congonhas é ser vizinho do perigo É dormir debaixo de uma janela E descobrir um dia que também é personagem de uma tragédia Minha cabeça está confusa, não sei o que pensar, não sei o que fazer É só medo, muito medo, muito medo de ficar aqui Os sinais da tragédia, aos poucos, vão sendo retirados da paisagem Os comissários voltam a circular pelas ruas E o trânsito de Congonhas não para Eu moro há 23 anos aqui, eu me acostumei Você acaba se acostumando, você acaba esquecendo que um dia pode acontecer Num período de 10 meses que começou em setembro do ano passado Os brasileiros assistiram a duas tragédias aéreas As duas maiores tragédias da história da nossa aviação E enfrentaram nos aeroportos uma sequência assustadora de problemas e de aborrecimentos Cristina Serra Em setembro do ano passado, um Boeing da Gol e o Jato Legacy se chocaram Matando 154 pessoas A tragédia marcou o começo de uma crise que se arrasta há quase 10 meses E expôs as deficiências do sistema aéreo brasileiro Os controladores de voo insatisfeitos iniciaram uma queda de braço com o comando da aeronáutica Fizeram operações padrão com atrasos e cancelamentos de voo O apagão virou rotina Mas as autoridades pareciam não se dar conta da gravidade da situação O ministro da defesa reclamou do salário Meu contrato aqui não chega a 6 mil reais Porque eu pago o imposto de renda O imposto de renda já vem descontado Não é salário para ministro de estado O presidente da ANAC prometeu um fim de ano tranquilo Nossa expectativa sim é de que nós tenhamos um bom fim de ano Já bem perto daquilo que nós consideramos uma normalidade Senão a própria normalidade Aconteceu o contrário O setor aéreo à beira do colapso motivou uma cobrança do presidente Lula Quero prazo, dia e hora para a gente anunciar ao Brasil que não vai ter mais problema nos aeroportos brasileiros Mesmo com o ultimato do presidente Os controladores fizeram um motim e paralisaram os aeroportos O congresso abriu CPIs Controladores foram afastados ou presos Em junho a crise chegou a um nível insuportável Declarações das autoridades só acrescentaram mais indignação à sociedade A ministra do turismo, Marta Suplicy, deu um conselho infeliz e teve que pedir desculpas O ministro da fazenda explicou o caos aéreo assim Quase dez meses depois, ainda não há uma explicação definitiva para o acidente com o avião da Gol E uma nova tragédia, a do avião da TAM, põe em xeque a segurança do sistema aéreo brasileiro A quinta-feira começa gelada em grande parte do Brasil O sistema de alta pressão atmosférica traz o ar frio da Argentina E empurra o ciclone extra-tropical para o oceano Com isso, o céu abre e a temperatura cai bruscamente Pode haver deada nas serras gaúcha e catarinense Em parte de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul Previsão de nevoeiros logo cedo Manhã chuvosa em parte do litoral de São Paulo e do Rio Chuva rápida do Espírito Santo ao sul da Bahia e do Maranhão até o Acre Mínima de 7 graus em Curitiba Daqui a pouco, a tragédia de Congonhas é noticiada no mundo inteiro No Rio, os atletas do PAM vivem uma quarta-feira de tristeza e de homenagens às vítimas São 8 horas e 32 minutos Nós temos imagens ao vivo do aeroporto de Congonhas, aqui ao lado Podemos ver a pista em operação normal A diferença em relação a ontem É que de 40 minutos para cá O sentido da pista principal do aeroporto foi invertido Os pousos estão sendo feitos no sentido centro-jabaquara E não o contrário O sentido jabaquara-centro era o de ontem Quando houve o acidente com o avião Batam Em Brasília, a CPI do Apagão Aéreo também decidiu investigar a tragédia no aeroporto de Congonhas E o governo quer evitar conclusões precipitadas Zileide Silva A meia-noite, o presidente continuava reunido com seus principais assessores Hoje cedo, ele conversou com o comandante da aeronáutica E determinou a abertura de inquérito policial Para investigar se houve irregularidade na entrega da pista reformada de Congonhas E o Congresso também quer explicações sobre o acidente Não está dando para esconder mais tantas mazelas gerenciais do governo Não funciona porto, não funciona rodovia, não funciona aeroporto E a comissão representativa do Congresso Que pode se reunir durante o recesso parlamentar Poderá pedir a convocação do ministro da defesa Do comandante da aeronáutica E do presidente da Infraero O pedido foi feito pelo PSTB e pelo PPS Não cabe cobrar nada de sobre-humano Nem a presidente, nem a ministro da defesa Mas eles falham Eles reiteradamente falham Porque foram até os momentos incapazes de evitar que o pior acontecesse O ministro da defesa divulgou uma nota afirmando que o momento é de cautela E o melhor será manter a sobriedade e evitar julgamentos precipitados e ilações Já a CPI do apagão aéreo aqui do Senado Decidiu prorrogar os trabalhos para também investigar o acidente da TAM Mas para o presidente da comissão O governo não pode ser responsabilizado pela atual crise aérea É um assunto que não se resolve da noite para o dia Mas exige que não se atrase um minuto Nas decisões que devam ser tomadas E nas respostas que a sociedade merece O ministro Mares Guia também não admite Que o presidente Lula seja responsabilizado Não é culpa do presidente um comandante de um avião executivo desligar o transponder E nem às vezes é culpa do presidente, de ninguém A não ser de quem está Se o desastre, se a tragédia que aconteceu ontem For uma falha humana, se A queda do avião da TAM em São Paulo repercutiu no mundo inteiro Num comunicado divulgado pelo Vaticano O Papa Bento XVI disse que estava consternado pelas vítimas do acidente E enviou os votos de pesar às famílias A imprensa internacional deu grande destaque à tragédia A maior também de toda a América Latina Roberto Kowalik As redes americanas de TV deram destaque para o acidente A CNN transmite ao vivo de São Paulo A Tarja diz, pista constantemente criticada por ser curta demais A britânica BBC afirmou que por ficar no coração de São Paulo Congonhas sempre representou um perigo para os moradores da região O jornal New York Times lembrou A aviação civil brasileira está em crise desde o acidente com o avião da Gol Em setembro do ano passado O Harold destacou nota da Federação Internacional de Pilotos A federação disse que há mais de 20 anos pede a construção de áreas de escape Nas pistas de aeroportos de todo o mundo Essas áreas já existem em 19 aeroportos americanos e evitaram 4 acidentes Há 4 anos, este avião passou da pista do aeroporto de Nova York E parou na área construída com um material que se quebra e reduz a velocidade O presidente da Fundação para Segurança de Voo, William Voss, concorda com os pilotos O uso tem aumentado ao redor do mundo É um dos sistemas de segurança que se pode usar para reduzir as consequências de problemas Como esse que estamos vendo No dia seguinte à maior tragédia da aviação brasileira Os atletas dos Jogos Pan-Americanos prestaram homenagens às vítimas do acidente em Congonhas Veja contínuo, Marcos No braço, no gesto, na faixa, na alma A emoção que Juliana, do vôlei de praia, deixou extravasar Também visitou o futebol O maracanãzinho lotado e absolutamente silencioso A tragédia abala a festa do esporte em cada canto do pan Ainda pela manhã, o comitê executivo da Organização Desportiva Pan-Americana Anunciou o luto por três dias e recomendou que se faça um minuto de silêncio Antes da primeira prova de qualquer competição que envolva brasileiros Todas as bandeiras do pan estão acheadas a meio pau E até as bandeiras de premiação não devem ser içadas até o topo Na delegação brasileira são 54 gaúchos O telefone começou a tocar muitas vezes Aí quando eu ouvi as imagens falando voo de Porto Alegre Aí, nossa, aí deu um baque, aí todo mundo já ficou tensão Chamam todo mundo na sala Ontem eu desci correndo, liguei, em princípio, tá tudo bem Eu tava conversando com o meu treinador Ele falou que tinha o homem do aluno dele que tava no avião Nós estamos, sabe assim, parece que não é verdade Eu não tô nem querendo saber a lista das pessoas, o nome Porque certamente deve ter gente conhecida Atletas são viajantes, vivem em aeroportos E nesses dias em que a emoção deles já anda a flor da pele Vem a notícia da tragédia Além desse grito de desespero hoje que essas famílias todas estão vivendo Também tem que ser um grito de desespero da população, sabe Tá na hora da gente começar a ter um pouco mais de garantia na questão aérea, né E há uma trágica coincidência envolvendo jogos pan-americanos e acidentes aéreos Em 63, durante o PAN de São Paulo Um avião da Cruzeiro do Sul caiu sobre uma casa Logo depois de decolar do aeroporto de Congonhas 34 pessoas morreram Daqui a pouco, um dia de novos recordes nos jogos pan-americanos A natação conquista mais 7 medalhas para o Brasil Estamos ao vivo de São Paulo A aeronáutica liberou agora há pouco as últimas imagens do avião da TAM Ao pousar no aeroporto de Congonhas ontem no começo da noite As imagens mostram dois aviões semelhantes que pousaram no mesmo dia no aeroporto de Congonhas Um leva 11 segundos para atravessar a pista O outro leva pouco mais de 3 segundos O que para a aeronáutica mostraria que o avião estava com excesso de velocidade Este foi o avião que bateu O Jornal Nacional fica por aqui Você terá outras notícias sobre este acidente Aqui em Congonhas A qualquer momento E logo mais no Jornal da Globo Fátima Obrigada William Depois de Paraíso Tropical tem futebol ao vivo na Globo com o Campeonato Brasileiro Amanhã o Globo Rural vai começar mais cedo Às 6 horas O Bom Dia do Seu Estado às 6 e 15 E o Bom Dia Brasil às 7 da manhã Até amanhã